Eu não sei você, mas eu vim das ruas do Guido Das ruas de terra eu vim das ruas do Guido Pessoas são pessoas, eu vim das ruas do Guido Pessoas são lições, eu vim das ruas do Guido Irmão, olha onde eu cresci, eu vim das ruas do Guido E veja onde eu cheguei, eu vim das ruas do Guido Respeito é respeito, eu vim das ruas do Guido Da melhor forma sempre, eu vim das ruas do Guido Daquele jeito, sem querer pá, dá uma atenção Antes eu seria humano, se dessem as mãos O mundo é outro, hoje temos nova percepção O mundo em guerra, hoje temos outra concepção E eu gosto dela, ela é atraente, linda e underground Sem massagem, a guerra é fria, mano Ela é quente e diferenciada, linda e underground Chama, a família é discreta e degusta a planta O silêncio é uma pressa e banzai vida longa Valorize sempre, sempre a quem te ama Puxa o pino da granada pra ver se ela detona Se engana quem pensa que tamo moscando A sorte persegue quem trampa Eu também já amei aos inimigos, hoje em dia eu sou assim Eu amo a quem me ama Quando o bagulho fica louco, vários te abandonam Quando o barco balançou, vários pulou fora Com os desafios que tive na vida aprendi A gostar de quem gosta de mim Vou dar uns dois pra relaxar Eu preciso continuar Não posso me deixar levar E eu vou continuar Leve e solto, na zona sul pra rimar Eu tô sempre pronto E nunca durmo no ponto Pobre louco, maluqueiro e sofredor Cê é louco, cê é louco Oxalá é quem me guia Sarava, meu pai Ogum Que hoje eu tô tendo conquista Agradecido aos céus Vivendo o sonho da rima Fortalecido e firmão E de cabeça seguida Ha 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 Pra constar Desse jeito Vamo nessa Ha ha Vambora Só pobre louco, maluqueiro e sofredor Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri